Fala aí pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo com vocês E eu estou aqui junto com o meu primo Henrique, só que ele está na minha conta de computador E aí pessoal, beleza? Bom, já que ele falou, meu nome é Henrique Estou baixinho Eu tenho 12 anos Eu tenho 11 Eita, pega Eu estou escutando uma pipoquinha só eu, viu gente? É, gente, eu não gosto dessas pipocas de sacola lá Só gosto daquelas pipocas feitas do cinema mesmo Meu pai, ele vende essa pipoca de cinema também No mesmo sacola Ele é da Paraíba Não Ele era Eu fui da Paraíba e... Meu pai era Não, seu pai é um paraibano Gente, eu só perguntei o Pernambucano O que está acontecendo ali? Tá pega, tá bugando aqui até O que está acontecendo? Sei não Sei lá, eu vou dar o fora da minha irmã Nossa, eu podia ter mesmo entrado por ali Mas eu tenho que dar a volta, né? Não, pode entrar por aí Não, tem que entrar, mas eu dava a volta Eu não sabia que eu podia entrar por aqui Maninho, isso aqui é o que, hein? Isso aqui Gente, tem um quadro nesse jogo que dá para tu entrar dentro É o quê? Bora para a nova exibição? Não, não, olha Estamos? Vem lá para a nova exibição Doutor Jack tem um E aí? Estou aqui, ó Pronto, e agora, né? Entra no quarto agora? Não, não, bora ficar aqui, para seguro Quando ele teleportar que vai, né? Não, não, não Vem aqui para frente Ele corre lá para trás Corre lá para trás Corre lá para trás Para o quarto não Ele mata a gente aí Corre para trás Aqui Run Consegue reto Gente, vocês não estão vendo nada, né? Eu acho Não, não Eu estou vendo aqui porque a luminosidade do computador é melhor Eu estou na porta Fica parado Vem tentar na porta Que é seguro E agora? Tem jeito lá em cima do teto, velho Eu vou para lá Por que o cara subiu? Subi Acabou Acabou Mas não interessa Cadê de ir? Já fica de noite, né? Não vai hoje É melhor ir logo para o quarto, né? Eu toda vez ia para o quarto que eu tenho que jogar Estou Oh, maneiraço, né? Gente, vocês perceberam que quem está com roupas é Robux, né? Mas eu achei de graça Então é por isso que eu posso comprar Eu não tenho Robux, não Senão eu estaria jogando Blockburg agora Verdade Ele já teria feito uns 3 mil vídeos de Blockburg É uma série inteira No mínimo 70 episódios Verdade Ó, aqui embaixo ele não pega não, né? Pega Não, aqui não Assim não Pega 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 Em cima ele pega? Não Eu vou ver Eu vou estar jogando com o meu outro primo, pessoal O Pedro E ele morreu porque ele quis ficar embaixo Lá do estado Teve uma hora que ele ficou preso Eita Inquieta, tu vai ter que ligar hoje Eu? Eu não consigo ver Olha, eu não consigo ver E se ele aparecer? Não quero morrer, não Eu vou ficar aqui em cima da cama Você quer ir com o controle pra você? Hã? Você quer ir com o controle pra você? Não, poxa, vai Só me diz onde ele pode estar Pode ir Segue reto, vira aí Vira Olha aqui Aham, aí vira aí Pra esquerda? Aham Eu tô vendo aqui pela tela dele, pessoal Vira nessa porta Tem caixa nela? Não tem Então é outra Não é essa Porta autônica Não é essa Ai! Se o bicho aparecer aí Ele pode correr mais rápido que ele Não Ele aparece lá pra trás Ele demora pra ir pra essas áreas Segue reto Lá pra frente também tem um Eu não sei se tá lá pra A porta tá perto dele Vira aí Tem uma porta não Pera aí, poxa Aqui Tem caixa? Não sei, tá escuraço Tem caixa Pode ir dando fora Então tá lá pra perto dele Gente, gente E agora? Vamos Pode seguir reto Mas eu acho que ele já deu a virada A virada quando ele vai pro nosso lado É pra cá? Pra esquerda? Ou é reto? Calma Tá Tô aqui Mãe, eu tô perdo em tudo Não, eu saio daqui da porta Ah, eu saio da porta, né? Então vai pra lá Reto, reto Só reto? Só reto Se ele me matar, eu tô morto, né? A gente vai ter que dar um corte Não, ele tem uma porta Ali, ó Tá aí Espero que eu consiga chegar Aí tem um gerador Beleza, né? Click Pronto, gente A luz vai voltar Aê Liguei Pronto Tá de noite, gente É, poxa Olha Interessa, no início do jogo já tá de noite É Não, já tá de dia Aí quando a múmia aparece Fica noito É Oi Ei, vamos voltar pro quarto Vamos voltar pro quarto Daqui a pouco a bicha vai aparecer Na frente da tela, não? Tem mesmo, né? Não, mano Nessa hora é pra gente correr Ah, tá E é pra ir pro busão Não, eu não vou pro busão, não Eu vou ficar aqui Eu vou ficar na porta, esperando É, tem que ficar na porta, né? Porque o bicho vai lá e voa Não, eu vou ficar aqui, ó Eu vou ficar aqui, ó Essa vai doer Fuxi, Maria E eu ali no cantinho? Cadê? Anda um pouquinho Ali, ó Ô, meu Deus Dá pra subir nesse ônibus ainda Eu só não sei como Dá, poxa Será que dá pra pular aqui? Não, mas ele ficou numa posição ruim Não dá pra subir nele, não, acho Ah, pelo outro lado dá, não dá? Não, dá não Dá sim Ó, por aqui dá Ó, quase que eu subo É, quase Mas bora entrar É, vai Ô, alguém sumiu, mano A Ozuna Eu acho que eu sou onde ela tá Ela morreu, né? Não, ela sumiu Vai olhar do outro lado pra mim Quando tem as caixas Tipo, é sorteado Quem desaparece no jogo? É Aqui, achei Show? Oi, resgatei Tá, eu vou voltar lá Oi, ele é uma múmia Ah Ele tem um negócio de múmia Ah, meu Deus Eu pensei que era um jogo mesmo Foi a múmia que pegou É sério A múmia pega e enrola Meu Deus do céu Mano, vai assustar Olha Olha o jeito como ficou Tem hora que a tatá é branca, né? Mas, ó Ficou legal assim E Só que lá pra frente Pior que eu não gosto mesmo É de ir lá pro Egito Porque eu não consigo passar Será que eu não quero ser cobaia não? Mano, depois de todo esse... Depois de todo esse terror, mano Ele ainda quer voltar aqui, pessoal Isso aqui parece um chocolate Isso Quero comer Nada a ver com chocolate Mudou, hein, mano Ui Ui Ixi Maria, gente Essa é a múmia Hein, monstro Sou mais alto que ele Tô dentro do corpo dele Bichinho alto, né? É eu não Acho que ele é maior Do que o pé na skin dele Olha as bolinhas E aí É isso aí Peraí